Oi, pessoal! Hoje eu vou descomplicar as informações do cartão C&A Visa Internacional. Como o próprio nome diz, ele é o cartão de uma das lojas mais famosas do Brasil e do mundo. Olha só que legal! A primeira vez que você usar o cartão e fizer compra dentro da loja, você ganha 10% de desconto e ainda pode contar com parcelamento diferenciado e exclusivo. Gente, mas como nem tudo é de graça, para ter o cartão C&A Visa Internacional, você vai ter que pagar a taxa de anuidade. E caso queira solicitar um adicional, você vai ter que desembolsar 50% do valor da anuidade do titular. Embora o cartão leve o nome da loja C&A, ele pertence ao Banco Bradesco. E por isso, para ter o seu pedido aprovado, é preciso aguardar a análise do banco. Com ele, você tem acesso a uma variedade de seguros que podem ser contratados. Além disso, você pode utilizar a Internet Bank e o aplicativo baixado no seu celular para poder acompanhar as informações necessárias do seu cartão. Se você adora fazer compra nas lojas C&A, esse pode ser um cartão excelente para você. E caso queira saber mais informações sobre esse e outros cartões, acesse foregon.com. Já sabe, se tiver dúvida, manda para a gente, porque nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto